Olha, olha rapaziada, está tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Momento Menos Parvo, Moço Nunca Brest. Momento Menos Parvo, Moço Nunca Brest. Depois de um vídeo tão hardcore como aquele do MCB Tide, nada melhor do que a gente descomprimir absolutamente e completamente tudo com um vídeo super bad thing, como este, que bem, vai lá mal das tatuagens. É isso mesmo, rapaziada, é as tatuagens hoje. Moço Nunca Brest! Moço Nunca Brest! Há vários tipos de tatuagens e através dessas tatuagens a gente consegue perceber e conhecer melhor a pessoa em questão, a possuidora da tatuagem. Começamos então por analisar os vários tipos de tatuagens que existem. O primeiro deles é os tatuagens com dizeres. Normalmente as pessoas acham que esta língua de origem latina, bastante poética, que já serviu de ferramenta a inúmeros poetas como Fernando Pessoa, Luís de Camões, não é suficientemente bonita para elas a terem escrita na pele. Então o que é que elas vão buscar? Elas vão buscar línguas muito mais bonitas e muito mais melódicas e muito mais poéticas do que a língua portuguesa. E o que é que elas põem? Entre elas, árabe. Não, árabe é sem dúvida uma língua muito mais... Porque já tem aqueles desenhos bonitos. E depois é uma língua que a gente ouvida nem parece talibana nada. É que lindas tatuagens a dizerem... É que nem parece que a gente está a puxar uma escarreta. Não parece nada. Não parece. Parece tudo menos que a gente está... Não parece nada. Ou tipo chinês, tipo... É muito bonito chinês, tipo... E depois é que tu não sabes o que é que ali está. Porque tu não és chinês. Tu não percebes nada de chinês. Aquilo é um gatafunho que o gajo que te está a vender a tatuagem, porque se ele está-te a vender a tatuagem, o gajo pode ter e ver aquilo no menu, quando ele foi almoçar aos chinês. E tu se calhar até tens porca agridoce escrito, onde tu pensas que é esperança. Mas não, é porca agridoce. Porca agridoce também é uma tatuagem bonita de se fazer. Mas se calhar não é isso que tu queres. Ou tipo japonês, que é uma língua que os japoneses quando falam, nem sequer parece que estão a ter um orgasmo. Portanto, é bonito também. Os gatafunhos são mais tipo estrelas. Já não são tão quadrados. São mais tipo estrelas. Mas é bonito porque depois um japonês vai-te ler aquilo que está lá atrás e ele parece mesmo que está a ter um orgasmo. E é basicamente assim que eu acho que os japoneses falam. Parece que eles estão em sofrimento. Acho eu. Ou tipo inglês. Há pessoas portuguesas que fazem tatuagens em inglês. Porque, não sei porquê, mas se calhar acreditam que em Portugal ninguém percebe o que é que está ali escrito. Hoje em dia, os portugueses não sabem falar inglês. Ninguém. A gente nem sequer tem inglês desde o quinto ano. É muito raro a pessoa que sabe falar inglês. Então se o objetivo não é que não se perceba aquilo que está escrito, porque é que vocês não escrevem logo em português. Quer dizer, dá muito menos trabalho. Vocês querem é que a gente vos pergunte, olha, o que é que isso quer dizer. Vocês querem é meter conversa. Mais outra. Isto lá está. Vem comprovar aquela teoria que eu vou explicar a seguir. Tatuagens tribais. É fixe quando tu tatuas um desenho igual aos indígenas, mas é acho que ainda era mais fixe se tu começasses a andar toda noite, descalça e pela rua, enfiaasses um pau no nariz, meteasses um prato no lábio e desenhasses umas pintas pretas. Quer dizer, se é para ser indígena, se é para ser tribal, é para ser como deve ser. Nem é cá essa mariquice de só de fazer um desenhozinho aqui no ombro. Mas que é isso, mano? É para ser completamente, pá. É que se tu não tens a mesma cultura que os indígenas, porque é que tu hast de querer ser um deles? Só se for para fugir ao fisco. Mas para isso, quer dizer, tu vais para a Serra de Mão Chico, pegas-te num pau, começas a caçar javalis e começas a comer farmigas. Está o assunto resolvido, pá. Tatuagens com fotografias de pessoas, animais ou coisas. Essa pessoa, animal ou coisa, é assim tão pouco importante para ti que tu tenhas que a tatuar para nunca te esqueceres dela. Tu estás com medo de vir a sofrer de Alzheimer no futuro. Olha, isto é fotografia de quem? Isto é fotografia de quem? Isto aqui é do meu pai? Ah, está bem. Olha, mas que fotografiaste? Isto aqui é de quem? Isto aqui é do meu pai? Ah, está bem. Estou-nos? Estou-nos porquê que eu tenho aqui uma cultura? Ah, é do meu pai? Ah, está bem, está bem, está bem, está bem. É que só pode. Mas é que se a tua família é assim tão importante para ti, ela fica tatuada no teu coração, não é? Na tua pele. A pele é o sítio onde vivem os sinais, os pontos negros, as berbulhas, os péls, as bactérias, as carraças. Tu não vais crer que a tua família partilhe a casa com essas coisas. Tatuagens dos nossos namorados ou namoradas. A história da humanidade já provou que é um R tatuar o nome do nosso namorado ou namorada na nossa pele. Então porquê que hoje em dia ainda há gente a fazer isso? É que há gente que faz aquilo para aí com tipo dois meses de namoro. Agora aquilo não sai com detergente. E existem 100% de probabilidades de vocês gastarem mais dinheiro a disfarçar aquilo ou a retirar aquilo do que o dinheiro que gastaram a pôr lá. Mas porquê que não pode ser uma aliança ou uma pulseira? Não! Também é que ser o nome, ou então a inicial, ou então o número do passaporte, ou o número do cartão de contribuinte. Não pode ser uma pulseira, não uma aliança. Não pode. Tatuagens acima do regue do cu. Também são conhecidas como tramp stamps, mas é que há gosto de lhes chamar chapa de matrícula. Ou então convite ilustrado. Porque são precisamente mesmo disso que se tratam. São de convites ilustrados para a malta lá ir, portanto, efetuar o... Uma gaja que faça uma tatuagem dessas só está a pedir duas coisas. Sex e sexo selvagem. Mas pronto, ao menos é uma gaja que se preocupa com um gajo e desenha ali aqueles rabiscos ali atrás, que é para quando um gajo está a coisa, olha, ao menos está ali entretido a ver a bonecagem, não é? Já agora que estamos no mesmo assunto, por acaso, saiu para aí há uma semana ou duas, na Revista Maria, que a Diana compra e é vez, que as raparigas que são tatuadas têm sempre mais apetite sexual do que aquelas que não são tatuadas. E, portanto, isto só vem comprovar aquilo que eu acabei de dizer. É desinibição. Ao nível da tatuagem, leva a outro tipo de desinibições também. Bem, rapariga, se tu tens uma tatuagem em cima do regue do cu, os homens vão sempre achar que tu és uma pega, mesmo que tu tenhas aí uma passagem da Bíblia. Tatuagens pequeninas, tipo aquelas que são localizadas por trás da orelha, aqui no pescoço, no tronozelo, coisas assim. Apesar de serem tatuagens mais normais e de, na minha opinião, violarem o meu conceito de estética, essas são tatuagens que são feitas com o mesmo objetivo das outras todas, aumentar a autoestima da pessoa. A pessoa quer expressar-se, quer manifestar os seus sentimentos através da alteração da sua imagem ou do seu corpo, para que as pessoas possam ver nela aquilo que ela vê nela própria. E alguns de vocês podem até nem concordar comigo, mas é de facto o que leva uma pessoa a fazer uma tatuagem ou mesmo que leva uma pessoa a ir ao ginásio, a fazer um piercing, tentar melhorar também a imagem que ela vê ao espelho no sentido de aumentar a autoestima. Mas, na minha opinião, uma pessoa que tem falta de autoestima, em vez de ir para a loja das tatuagens ou dos piercings ou do ginásio, pá, vá primeiro ao psicólogo, meu. Os sítios onde as tatuagens são feitas também dizem muito sobre a pessoa que faz essa tatuagem. Por exemplo, se uma tatuagem é feita num local bastante descoberto, tipo um braço, uma perna, essa pessoa quer é mesmo se expressar-se ao mundo, mostrar ali todas as suas convicções e crenças e diabo-a-quadra. Se uma pessoa coloca uma tatuagem num sítio mais íntimo e escondido do seu corpo, é só mesmo para as pessoas mais íntimas verem, é tipo que ainda é surpresa. Tipo, se me conseguires descascar pode ser que apanhes a surpresa. E só tu é que vais saber. Tu, o gajo que me fez a tatuagem e o resto das pessoas que forem comigo para a cama. E pronto, sobre as tatuagens é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado deste momento de manospar. É seco, não está tão bom como o vídeo do MC Be Tite. De qualquer das formas, a série vai continuar. Atenção, tem que me dar tempo para escrever. E enquanto eu vou escrevendo, e enquanto eu vou realizando e produzindo a música, vou também lançando vídeos aqui, que é para isto nem ficar seco, e vocês não ficarem aí à espera do nada que eu lance um vídeo. Porque esse é um gajo, é pá, fiel convosco. De qualquer das formas, pode não estar tão fixe, mas é assim. Quero que vocês publiquem esta porcaria em toda a gente, em todos os Facebooks, toda a gente que gosta de tatuagens e tem tatuagens. Que é para ver se a gente anima também a essas pessoas, que isso não pode ser só de um galhunguice. De maneiras que é isto, o vídeo ainda vai continuar, porque ainda tenho umas coisas a dizer, mas quem só queria estar aqui por causa das tatuagens pode ir já andando. Partilhem isto, façam gosto, mandem aqui os vossos bitachs se concordam, se não concordam. E pronto, e é isso, rapaziada. Moço, tu me cabrestes! Moço, tu me cabrestes! Tu ainda não me restes!